O motociclista se feriu após se envolver em um acidente de trânsito nesta segunda-feira em Rolândia. A colisão entre uma motocicleta modelo BIS com placas de Rolândia e um automóvel modelo Tempra também com placas de Rolândia aconteceu na Avenida Castro Alves, esquina com a rua Monteiro Lobato, no centro da cidade. A vítima, Diogo Evangelista Coelho, de 18 anos, teve ferimentos considerados leves e precisou ser atendido pelos socorristas do CIAT. A condutora do carro, identificada como Patrícia da Silva Silveira, permaneceu no local durante todo o atendimento do Corpo de Bombeiros. Sim, infelizmente mais um ocorrido de um acidente envolvendo automota na nossa cidade. Grande o número de acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Rolândia envolvendo motociclista. Então a gente pede e orienta para que eles andem com mais cuidado e prestem mais atenção na sinalização de trânsito da cidade. Após ser pré-atendido pelos socorristas, o motociclista foi encaminhado até o Hospital São Rafael para receber uma melhor orientação médica. As causas que teriam resultado no acidente ainda não foram divulgadas. Sim, ele graças a Deus foi sem gravidade, uma vítima código 1, mas infelizmente são inúmeras as vidas que se perde com acidente de moto. E a gente já há vários dias e há vários anos vem orientando e pedindo para que eles tomem maior cuidado, porque o corpo do motociclista é o seu para-choque. Então, para que tome cuidados excessivos, tem que ser exagerado nos cuidados, porque a moto é um veículo muito perigoso quando se choca com um veículo. Colisões envolvendo motocicletas e automóveis são frequentes em Rolândia. Os bombeiros deixam orientações não só aos condutores destes veículos, mas todos os envolvidos no trânsito. Sim, o código de trânsito é feito para todos, pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículo. Então, a gente orienta para que preste mais atenção, que não tenha tanta pressa para chegar em casa ou chegar no trabalho. Vá com calma, que assim a pessoa chega sem sofrer nenhum acidente. É o que a gente orienta.